Eu aprendi que a mais lamentável de todas as perdas é o tempo. Qual será o tempo certo? Será que vai dar tempo? De uma coisa podemos ter certeza. De nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem ao seu tempo. Dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente. Temos pressa em tudo. E aí acontecem os atropelos do destino. Aquela situação que você mesmo provoca por pura ansiedade de não aguardar o tempo certo. Tudo bem, mas alguém aí poderia me dizer, por favor, qual é esse tempo certo? Bom, basta observar os sinais. Quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até a sua vida, pequenas manifestações do cotidiano enviarão sinais indicando o caminho certo. Pode ser a palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer. Mas, com certeza, o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, diante da situação ou da pessoa certa. Basta você acreditar que nada acontece por acaso. Talvez seja por isso que você esteja agora vendo esse vídeo. Tente observar melhor o que está à sua volta. Quem está à sua volta? Lembre-se que o universo sempre conspira ao seu favor quando você possui um objetivo claro e uma disponibilidade de crescimento. Aproveite o seu tempo, sinta os sinais, porque você merece ser feliz. Seja feliz. Viva a sua vida. O tempo não volta, mas você pode fazer um novo tempo. O tempo não volta, mas você pode fazer um novo tempo.